O já tradicional serviço de atendimento odontológico para crianças realizado pela URGS está com seus horários ampliados. O serviço, que é voltado apenas para casos de urgência, faz parte das atividades dos cursos de graduação e de especialização da Faculdade de Odontologia da Universidade. Sabe aquela dorzinha chata? Eu tô sentindo uma dor de dente. Ou até um problema mais complicado. Aqui todos têm tratamento e sem precisar pagar caro. Você desembolsa apenas 5 reais. O que a senhora achou do atendimento? Muito bom, ótima qualidade. A gente já fez o raio-x com custo bem baixo, né? 10 reais, uma taxinha de 10 reais, que fora daqui é bem mais, né? E bem rápido, a gente fez tudo no mesmo dia e já fomos encaminhados para hoje e ela já está sendo atendida. Muito rápido mesmo. Desde que ampliou o horário de funcionamento no início do semestre, o serviço de urgência oferecido pela Faculdade de Odontologia da URGS tem atendido até 20 crianças por semana. Geralmente o que mais incomoda, né? São situações que os pacientes apresentam cárie ou traumatismo dentário e acontecem, acometem os dentes e causam essas situações de dor. Essa situação pontual que é resolvida nesse atendimento de urgência. O paciente depois é encaminhado para o setor de triagem, onde depois ele pode entrar numa lista de espera para ser chamado por atendimento de rotina mesmo. Os pacientes são atendidos por estudantes e profissionais da área. As crianças devem ter no máximo 12 anos de idade e estarem acompanhadas de um dos responsáveis. O atendimento é feito por ordem de chegada. O serviço funciona de terças a quintas-feiras, das 8h30 até as 11h30 da manhã e de segundas a quartas-feiras, das 6h30 às 9h30 da noite. A Faculdade de Odontologia está localizada na rua Ramiro Barcelos, número 2492, no bairro Santana. A Faculdade de Odontologia está localizada na rua Ramiro Barcelos, número 242, no bairro Santana.